Ó bom, galerinha, ai, hoje você, ai, ai, o meu chacara tá acabando, galerinha Ai, 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 meu, ai, vocês não fazem ideia do que aconteceu no vídeo de hoje Então, meu, pra me ajudar a superar isso, galerinha, por favor, deixem o like de vocês aí embaixo Porque é muito importante, se vocês gostam do charuto e querem ver ele vivo Por favor, deixem o like de vocês aí embaixo, porque é muito importante Sou eu, charuto, pedindo o like de vocês, porque é muito importante mesmo Então, se você ajudou o charutinho, deixem nos comentários, eu ajudei Porque, meu, sério, isso vai me ajudar muito e eu vou conseguir, assim, derrotar esse cara Que fez mal pra família da Nara Então, por favor, galerinha, deixa o like aí embaixo que eu tô pedindo E é nóis, beleza? Muito obrigado a todo mundo que deixar o like Eu vou amar muito vocês, o charutinho aqui, beleza? Então, é isso aí, também se inscreve aqui no canal, galerinha, aqui embaixo No botãozinho vermelho, se inscreve pra você não perder nenhum vídeo da minha série, beleza? E também ativa o sininho e segue o Wolf lá nas redes sociais dele, beleza? Então, é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo agora Valeu, falhou e tchau! Ai, meu Deus do céu Ai, aquela batalha ontem, ela quase me matou mesmo Ai, meu Deus do céu, tá? Cadê meu avô e cadê a Nara? Ah, vovô! Tô chegando! Ah, ele tá chegando, ai, essa imagem do meu pai me dá medo Meu Deus do céu Cadê? Vovô, você não dormiu em casa? Eu tava fora, eu fui buscar algumas comidas pra gente Pra gente comer aqui Você foi sair com uma menininha, né? Não, né? Eu não sou assim Tu acha que eu sou assim, então? Vovô, por que você passou a noite inteira fora? Já falei, eu tive que buscar comida que não tinha nem nessa região Tive que ir em outra aldeia Ai, só isso? Você não fez mais nada além disso? Tá bom, eu vou falar a verdade O que você foi fazer? Eu fui pesquisar sobre... Peraí, falando isso, cadê o seu olho? Cadê o olho lá? O meu olho tá aqui, ó, os dois Não, ah, então cadê o outro? Ah, o que outro? Aquele onde, onde que a gente viu? Que outro olho? Não tô vendo O que você pegou do cara ontem? Que olho que eu peguei do cara? Eu não peguei o olho de ninguém, hein? Sarutinho, sarutinho Tu acha que me engana? Ai, tá bom, tá aqui Ah, ainda bem que você mostrou Você acha que pode me enganar, é? Ai, meu Deus Tá Nossa, ele parece showroom e sharingão, vô É, eu sei, parece Mas eu tenho que te contar uma coisa O quê? Isso aqui, tipo, ele parece tanto Por causa que as habilidades dele são até superiores Esse meu hino e sharingão dourado Sério? Então eu vou colocar ele no meu olho agora Não, faz isso Não, não, não faz isso Não, não, não Mas por quê? Você tem que entender uma coisa Se esse olho é superior ao seu olho Por que eu não posso tirar? Ai, eu vou contar pra ele Mas ele é uma criança Eu vou contar, tá Ó, Sarutinho Eu fui pesquisar nos livros antigos O que que era isso, entendeu? Eu tive que ir até em outras regiões mesmo Pra pesquisar e decifrar o que tava escrito nesses livros Ah E eu achei um livro do Otutsuki Um livro do Otutsuki O que que é Otutsuki mesmo? É, é o tipo de ser que ele é Tipo, eu sou um Uchiha Você é... É um Uchiha também Não, meu nome é Ujumaki Ai, meu Deus Tá, tá Mas você é um Uchiha, Ujumaki Pronto Aí, o que aconteceu? Eu descobri que esse aí é um olho Esse é um olho Ai, meu Deus Ele vai querer colocar na cara dele É um olho divino Um olho divino? Sim Tipo, de Deus mesmo? Nossa, eu vou colocar ele agora Não Por que não? Porque senão você vai fazer besteira, né? Ah, vovô, deixa eu colocar, por favor Não, 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 não Você não vai fazer isso Me dá dois motivos pra eu não colocar ele agora em mim Eu vou falar pra Sarada, a Sarada não A Nara ir embora Não, 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 não Não, 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 não Não vou deixar mais você comer doce Hum E vou queimar aquele quadro seu no quarto Tá bom, pode queimar, vou colocar ele agora Não Ah, então Nara, pode ir embora A Nara não tá em casa? Ah, tá Deixa eu ouvir alguma coisa que ele gosta Hum Deixa eu pensar Hum Já sei O quê? Vou te proibir de mandar mensagem no meu celular pro Boruto Ah, não, não Você não faria isso Vou Você não faria isso Oi, e vou bloquear E vou bloquear o teu canal do Do Naruto Tube E vou bloquear eu, o canal preferido teu Ah, que droga Tá, mas por que eu não posso colocar ele? Vai acontecer alguma coisa demais comigo se eu colocar? Pode acontecer uma coisa ruim, isso é muito poder pra você Você é apenas o garotinho Ah, tá aí, o que eu faço com esse olho, então? Calma, que eu vou investigar sobre ele, tá? Eu vou investigar Tá, mas pode ficar comigo? Hã? Pode ficar Não, vira aqui Ah, não, vovô Ah, eu não acredito que tu vai Mas, mano, eu sou muito trouxa de ficar deixando Uma criança segurar um olho Deus de divino Tá, você vai me fazer uma promete, então Hã? Se não tiver risco nenhum Você vai deixar eu usar esse olho Se não tiver nenhum risco, então? É Tá bom, então Promete? Prometo Ah, eu tenho que te dar ele mesmo? Tem que Vai Ai, toma Mas eu vou pesquisar bastante sobre os riscos, entendeu? Eu acho bom mesmo Ai, meu Deus do céu Ah, eu quero o meu olho de volta, vovô Vovô, vovô, atrás de você Meu Deus É aquele cara Eu me mostrei que vovô Cuidado Eu não acredito O que você fez? Eu não acredito Fica pra trás Fica pra trás Fica pra trás Meu Deus Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Você consegue ver ele também, vovô? Consigo Meu Deus Ele quer o olho Sai daqui Sai daqui Sai daqui Ele quer o olho dele, vovô Você não vai fazer nada com ele Meu olho Sai daqui Meu olho Meu Deus Cadê ele, vovô? Ah, ele voltou Tá ali ainda Meu Deus, ele voltou Meu Deus Você não voa ainda meu olho, então? Eu não vou te dar seu olho Nunca mais esse olho Meu Deus Sai daqui, seu cretino Meu Deus Vocês estão quebrando tudo Não quebrar a casa inteira, gente Meu Deus Meu Deus Vovô Não, não Calma, eu tô aqui Calma Calma, calma Você não vai pegar o seu olho de volta Você não vai pegar pelas coisas que você fez pela mara Você não Eu vou Pera, Saruto Fica pra trás Eu tô carregando o Shiki Saruto, fica pra trás Fica pra trás, Saruto Não, não Cuidado Meu cretino Eu vou Eu vou Eu vou te destruir Pera 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 Sai daqui Sai daqui Sai daqui Mataram Ele me quer, ele não quer você Isso aqui eu derroto ele Não, não, Saruto Fica pra trás, Saruto Ai, que Deus Eu decidi usar o rei porto aí pra você Acho que vou matar ele também Não, você não mate Eu vou Não mate Eu vou Não mate Eu vou Não mate Eu tô ficando fraco Porque eu tô lento Eu não consigo Vovô, cuidado Vovô 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 Deixa que eu achua Deixa que eu achua Vovô Vocês são todos roubando meu olho Deixa que eu achua Vovô Seu ouro divino Vai ser usado pra mim Olha como eu consigo copiar seu Júcio Não, você não Ele sabe copiar mesmo meu Júcio Eu consegui voltar Vovô, você saiu do rei Júcio dele Ótimo Como vocês Como vocês Como você Ele parou o tempo Vovô, ele tem a melhor habilidade do Júcio Vovô, cuidado Eu sei É o Rinegar Dourado Ele consegue fazer isso Com o Rinegar Dourado dele Se eu tivesse o último olho agora Se eu tivesse o olho dele agora Eu consegui colocar ele em mim E derrotar ele Vovô, vou usar o olho dele Me dá olho Não, não adianta Não adianta Cadê você? Vem cá Não, não Não, não Vem cá Agora você não tem mais capatória Volta aqui Ele não conseguiu Ele não conseguiu Diga pra trás Diga pra trás Diga pra trás Eu não consigo mexer Parece que eu tô Paralisado Vovô, Shasuke Não, não, não Eu não consigo me mexer Não, não Vovô, Shasuke Ele tá usando algum tipo de júcio Vovô, Shasuke Não, não Volta aqui Eu vou te destruir Vovô, Shasuke Vovô, Shasuke Ai, meu Deus do céu Eu vou destruir você Eu vou destruir você Eu vou destruir você Eu consegui me levar Vovô, Shasuke Vovô, Shasuke Eu vou dar um choque em mim mesmo Consegui me libertar Volta aqui Pra onde você tá me levando Seu cara Inútil Pra onde você tá me levando Vem cá agora Sua criança O que você quer comigo? Vem cá Agora você vai me dar o seu olho O meu olho Eu não vou te dar Mas o seu olho dourado Tá lá com o meu Vovô, Shasuke E você não vai pegar ele de volta O que você falou? Parece que foi inútil Você me sequestrar Vai lá Tchupa Criança e Munda Agora eu quero saber de uma coisa Eu vou destruir essa vinha E vou acabar com esse tal Devovô, Shasuke Você não vai fazer nada Tchupa 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 Tchupa